o ato eu sou vlade oliver para manter alguma coerência naquilo que a gente está fazendo veja vou mostrar pra vocês que a boca da nossa bonequinha já está ajustada ok e que eu preciso fazer basicamente é o seguinte há uma série de elementos da nossa boneca que já podem ser aplicados nela e o principal deles veja eu vou vir aqui não a polipe 31 ok pra vocês verem que ela tem o olho ela tem uma série de coisas ela tem ombreira e essas coisas vão precisar ser penduradas nela ok vamos vir aqui e vamos tirar para vocês verem que ela tem esta este sisteminha aqui que chama inside mouth ok só que lá no vou clicar em todos os elementos que fazem parte desse inside mouth ok e vou levá-la para ela aqui em cima ok lá vai então todos os objetos aqui fazem parte da boca ok tá demorando para eles se tornarem pintados ok não importa vamos ver eu tenho tit inferiores e tenho gengiva inferiores esses dois fazem parte da parte de baixo e tenho a língua também faz parte da de baixo e esse tit superior e e gengiva superiores fazem parte da parte de cima então o que fazer vejam e vamos ver se a gente lembra qual é o processo eu posso me ferrar mas o que eu tenho eu me lembro é o primeiro preciso pegar os dois objetos que eu quero ok na minha na minha seleção veja o que que é aqui para ter uma segunda seleção na minha seleção eu vou vir aqui pulip red ok esse pulip red eu tenho que vir aqui também no carácter display component component hierarchy porque eu preciso criar a hierarquia para eu ver essa hierarquia ok então é é red de um joint interior e eu vou ter que vir aqui no viu escrito first active então tem o vídeo jack é interior aqui ok então vou pegar esses dois simplesmente colocá-los aqui e isto deve significar que a gengiva dela é a parte de cima da boca vamos ver se é isso que está acontecendo a parte de cima da gengiva é é não dá pra ver porque foi basicamente é mais ou menos isso aqui bom nós vamos fazer vamos ver o que vai dar ok próximo passo é o seguinte neste neck aqui já a parte de baixo aqui nós vamos fazer a mesma coisa é temos que vir aqui file escrito first active temos que pegar a língua esses três aqui botar no joint int ok e isto deve garantir que assim a boquinha não garante nada haha vamos ver de novo clico aqui aqui o joint int é então no lugar certo e eu deveria colocá-los aqui e 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 está exatamente como a gente é imagina que ela deveria estar ok ela tá com a boca muito e e e e enfim nós vamos precisar fazer determinados ajustes não sei se display de e aí e aí e aí mas vamos ver se isso aqui tá muito o o que me consta e a gente tá parece parece e parece que e e e e eu poderia pegar esses objetos aqui vou atentar clicando neles se eu não me engano não, o Heimbrown faz parte mesmo disso aqui isso aqui vamos tentar colocar na frente aqui realmente vamos tentar fazer isso na vista frontal para ver se é só um problema de posicionamento vamos lá voltando aqui display guru shade online seja o que Deus quiser é mais ou menos isso sim ela está com os dentinhos no lugar certo realmente era uma questão de posicionamento e acho que agora a coisa melhorou muito bem dessa vez nem estou muito atrasado eu estou estranhando vamos tentar fazer uma última coisa aqui para a gente ver se isso aqui efetivamente está funcionando é ver se vou dar um object aqui um HRI environment só para a gente avaliar se isso aqui está com está ok? muito bem eu acho que isso aqui começa a resolver um problema da gente vejam ela está com cor de pele na parte interna da gengiva isso está errado vai ter que ser mapeado corretamente aqui muito provavelmente faz parte da sacola ali agrupar melhor essa mas enfim como vocês podem ver a nossa bonequinha está ganhando está ganhando seus elementos aqui muito provavelmente eu ponha os olhos nas órbitas porque é muito feio a gente ver boneca sem a boneca sem as órbitas dela ok? vejam isso aqui eu estou com o octane render o octane render está me permitindo a visualização imediata de como como se comporta aqui nosso nossos elementos muito bem eu vou continuar esse processo esse processo é o que falta para a gente para a nossa bonequinha ter todos os detalhes dela aplicados por enquanto é isso aí e nos vemos no próximo vídeo